E aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Valor Jogas. Tá aqui, galera, e aqui é o Valor Jogas. Tudo aqui, galera. E bom... Bom daqui, como eu sei, mais um vídeo do canal, galera. E bom... Bom daqui, começando mais um vídeo aí pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai estar aí. Vocês já sabem, tá curtindo isso aí. Vamos tá comprando um novo galpão aí, galera. Porque o primeiro que eu vi agora pra comprar tudo, esse daqui que eu vou mostrar agora, pra comprar tudo precisando ter o galpão. Pra comprar todas essas belezinhas aqui. Precisa ter o galpão. Então, a gente não tem o galpão. Eu pensei que com aquele escritório lá no No Maze Bank poderia, mas não pode Mas de boa a gente vai ter dois Porque um é pra guardar carro E o outro é pra guardar esses carros chave Então não vou tá comprando nenhum calpão galera E tunar o novo carro aí Parecendo a Lamborghini Que eu já até comprei todos os carros aqui Comprei duas, três, ó Não tá tunando esse carro aqui Depois no próximo vídeo não tá tunando esse Vão que vão aí Aí tem essa moto nova aqui Ah não, é a E-100 Não é nova não E tem essa nova moto aqui né galera Cadê ela? Vai pular né Tem essa nova moto aqui, vão tá tunando também Beleza? Então vamos que vão aí Vamos tá indo lá pegar o novo carro aí E de lá a gente vai tá indo lá Comprar o galpão, olha que foda galera Olha que foda esse carro mano Olha que foda mano Olha isso Nossa, vai só 310? Esse carro acho que não é super né galera Não sei Mas não interessa Eu vou ficar andando com ele na sessão aí mano O carro do Brian É Brian Quem diria hein Brian Entra aqui na nossa garagem Oh 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 Não bateu Não bateu filhão Pensaram que ia bater? Não bati Porque nós somos piloto de fuga né galera Mas tem que comprar o galpão né Fazer o que Não queria comprar Mas tudo bem Mas tudo bem Olha isso galera Não tinha visto isso ainda hein Aí eu comprei todos os carros aí Todas as motos Olha, olha isso aqui galera Não parece o Reaper Não parece o Reaper Até atrás parece o Reaper Mas de boa Isso aqui galera Todas as pessoas devem estar pensando que é uma Ferrari Mas não é a Ferrari tá galera Vou Mano No próximo ano Quando eu for Fortunar essa moto Eu vou falar a história desse carro também Eu posso até copiar o que Outros youtubers estão falando aí Um youtuber né Mas Eu quero falar pra vocês Vai saber se vocês não assistem Eu acho que vocês não assistem Mas se vocês assistem Me desculpem aí Por estar copiando Vamos que vai galera Mas não Nós vamos falar O telefone começou a tocar aqui Mas de boas Me desculpem aí mesmo Quem é de Twitter E player Que eu também sou De mãos obras Me desculpem aí Eu gostei O gosto dos vídeos dele Mas eu só vou Apidar vocês Pra quem não Assiste o vídeo dele Eu já vou falar pra vocês Que muitas pessoas estão pensando Que esse carro é uma Ferrari Até eu pensei mesmo Mas não é Mas De boas Eu não tô copiando O negócio Posso até estar copiando Mas tipo É a história dele mesmo Então eu não tenho como Copiar a história dele Mas é isso aí galera Vamos que vamos aí Pra quem não assiste o canal dele Não tô querendo copiar Contudo de outras pessoas Mas só quero avisar vocês Beleza Vamos que vamos aí Sitar aqui Nessa cadeirinha De chefe Chefe Mas vamos que vamos Vamos estar aqui Registrando Vamos que vamos Login Nosso login Nossa senha Aí é Panana Panana Papã Vamos tá comprando aí Um Deficar um pão Tá bom Vamos lá Vamos comprar o mais caro Porque o mais caro Eu fiz melhor Mas vamos ver o mais bonito Porque todos Tem 40 carro Tem 40 veículos Vamos ver o mais bonitinho Daqui é bonitinho Bonitinho Ó Esse daqui é Feio Feio Não Ah Esse daqui é Onde forne Que ele tem a garagem Ó Daqui pode até ser Não 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 É daqui fica muito longe Muito distante Que é onde Que é a sede Bora Não Não queria Comprar não Galpão E esse galpão Galera Por que eu vi dentro Parece tipo Do Batman Bem parecida Com a Batcaverna Tá ligado Mano Vamos comprar Esse daqui Mesmo Galera Tô comprando Esse daqui Mesmo Ó Dá pra ver Como que eu quero Dentro Esse daqui Acho que tá Mais estiloso Pode ver Que é até mais caro Confirmar Compramos Beleza Beleza Compramos aí De banhas Tá ligado Tá ligado Tá ligado Com o Tempesta Chave de Bola Bom, vamos tá indo aí, tunar este carro Porque a gente já perdeu muito tempo aí Vamos tá tudo tunando este carro aí, muito chave Já vamos tá mostrando o calcão aí pra vocês E é isso aí, vamos que vamos, galera É, mano, quem devia, hein Essa nova deve ser aí Muito chave Não, galera, vai Eu fiquei repensando aqui Dois instantes aí, dois itens acrobáticos Aí é top 1 Esta aqui é top 2 E o do iate foi top 3, né Porque aí só foi o iate, né Anterior é igualzinho, né Igual Nossa, mas é um volante Volante é diferenciado entre todos, né Olha isso, o volante da Porsche Acho que ela não é da Porsche Enfim Nossa Nossa, nem vi esse volante Mas vamos tá já tunando o carro Piscina Não, vou tunar na nossa piscina Oxi O que a gente vai tá fazendo na Los Santos Pra que Los Santos agora? A gente tem a nossa oficina, pô Pra que Los Santos, né, galera? Oxi A gente tá moscando aí Pra que Los Santos? Pena que a gente tem a nossa oficina Ah, comprou a oficina pra que, né É aqui no Motoclube Tem o Motoclube Tem a oficina no Motoclube Mas não consegue Ninguém tuna a moto no Motoclube Vai tuna em outro lugar Que nem eu Vou tomar a moto No Motoclube Ah, mas no Motoclube não tem mais espaço Ai, ai, ai Valente diferenciado, mano Oh, louco Sai daí Fiquei pro lado Boa É super, obviamente Eu só queria saber se o... Bom Vamos que vamos aqui 100% Brindagem Para-choque Vou colocar isso aqui Ah, vamos colocar, vai Motor Nível 4 Escapamento Vamos colocar isso aqui Capô Olha Ficou legal Ficou legal Colegais aqui, hein, galera Ficou chave Farol Xenon Nossa Ele esqueceu de trocar o Xenon Do... Enfim Ah Placa Pintura E mãe Ah, porra, meu É só cortar Isso aí, galera Vamos que vamos Vamos colocar uma cor bem top, né Vermelho, mano Mas tem muita gente que já colocou vermelho, né E se tem gente que colocar um verde Acho que ninguém colocou verde, né Eu não quero ficar copiando Aí eu coloco uma cor que eu gosto Tem aí de outros youtubers que colocou também E aí todo mundo diz que eu tô colando Tô, tipo, colocando igual Na azul ficou top, hein Azul ficou top, hein Eu vou colocar azul Azul ultra Perolado 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 Acho que eu não vou colocar, não Perolado Nossa, ser perolado tá muito bom É, cor secundária eu vou colocar Deixar ele mesmo Comanda eu não vou colocar porra nenhuma Porque esse negócio aí não representa nada Antena Ah, vou colocar antena, né Saias Colocar aqui É, spoiler Nossa, que que é isso Nossa, muito grande Ah não Eu não vou colocar nenhum spoiler Poxa, por que que tá freado o carro, gente Nossa, muito grande spoiler Desse jeito eu não vou colocar nem Nossa, galera É muito gigante esse spoiler, mano Eu não vou colocar nenhum spoiler, não Transmissão Oi, turbo instalado Rodas Essa roda tá muito top, hein Essa roda tá muito top Não, galera Eu acho que eu vou colocar o original, velho Colocar o original Deixa aí o original Ah, cupi não Não, não dá Não sei Melhoria um louco aqui Fumaça, boca azul Ahn Já dá louco, cara Fumei 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 Opa Que que eu fiz É que eu clico Fico bolinha Fico pensando Que é o da oficina Da Los Santos Agora eu vou sair pra comprar aquele galpão chave Aquele galpãozinho chave Agora eu vou estar indo lá no galpão Nossa, muita coisa, galera Que a gente tá comprando Olha, galpão de veículos Bora lá Tá mostrando um galpão de veículos pra vocês Nossa, volante gostei muito, hein Bonitão Opa Caraca, mano Pena que eu vi uns Um speed test Esses dois carros Novos contra o Osiris do T20 E ele perde Mas nem Não é problema não, viu, galera Não é problema não O importante É ele Passar Passar bem Os Allides e os Espiral E isso é o que faz De boa, mano Ele é tipo Osiris do T20 R7B Nossa, ele passa muito bem Os dois Passa muito bem No Allides e Espiral Pelo que eu vi no canal De Youtubers Vamos ver, né Se ele for bem Allides Eu só vou usar esses dois carros Por enquanto, né Aí depois vamos trocando Mas por enquanto Se ele é bom, né Pode até não ser Não, vamos ver a velocidade Mas Ele é bom Nossa, eu comprei o galpão aqui, velho Legal, legal Nossa Que barbeiro Isso é isso Obrigado Olha isso Meu Vamos colocar aqui junto Que aí a gente já faz o thumbnail Junto, galera Tunando Cobrando galpão E tal Fazendo aquela Thumb top E isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe like, fofinho Se inscreva no canal Se não for inscrito É isso aí, galera Um vídeo a mais Todo dia Mano, eu sempre falo isso Mas tem nada a ver Um vídeo a mais Todo dia Só copiando a gameplay Para esse galera Vamos que vamos aí Tá batendo aí Cinco likes aí Porque essa série Ser meio pesada Um dia bem chave Bem chave, né Bem na terça-feira E vamos que vamos aí, galera É nóis aí Valeu Falou E fui É nóis Compartilha com o geral A galera Valeu Tchau